Meu recorde tá na ponta da linha, velho. Isso aqui é pra provar pra galera que desacredita de material leve, velho. A mental é diferente, mano, é pioneira no bagulho. A mental é diferente, mano, é uma coisa de energia. Eu não posso. É essa a gente não se alejar. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Feche bom, hein, moleque? Feche bom. É, molecão, o bagulho tá louco aqui, ó. Não consegui ver nem a cara ainda. Não sei se é uma carpa, pode ser um câmbio. Parece que é amarelo. É uma carpona, moleque. É nóis. Uma bela de uma carpona. É grande, velho. Coitada, tá com a boca toda machucada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho. 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 Olha o tamanho da Hungra aí. É louco, tio. Isso é Taquari, mano. Na casa das rainhas aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o tamanho da barriga da criança. Caralho. É a mental, moleque. Ultralight. Olha a boca dela aí, ó. Não tá cortada, ó. De alicate. Mas graças a Deus o peixe tá vivo, velho. É, valeu. Tá.